Agora, Operação Lava Jato, uma ex-executiva de uma das construtoras envolvidas com a corrupção na Petrobras, contou aos investigadores que comprou vacas superfaturadas de uma empresa do ministro dos esportes, Leonardo Pisciani. A denúncia é da ex-diretora financeira da Carioca Engenharia, Tânia Fontenelle. Ela revelou que recebia solicitações de acionistas e diretores da empresa para providenciar dinheiro em espécie. E disse que sabia que a destinação dessas quantias era ilícita para a corrupção ou para a doação eleitoral não declarada. A executiva explicou que conseguia dinheiro vivo para fazer os pagamentos ilegais, fechando contratos simulados, e que, na maioria dos casos, os serviços eram realmente prestados, mas com valores superfaturados. Em um depoimento à justiça, em que pediu para não aparecer na gravação, ela explicou como era o fluxo de caixa da propina. A senhora recebendo esses recursos de espécie, eles chegavam acondicionados de que forma? Um pacote, numa mochila, alguma coisa assim. E eu repassava para quem tinha me solicitado. Uma das operações citadas por Tânia aos procuradores federais envolveu a agrobilar a Comércio e Participações Limitada, que tem como controladores o ministro dos Esportes, Leonardo Pisciani, o pai dele, Jorge Pisciani, que é presidente da Assembleia do Rio de Janeiro, e o irmão Rafael Pisciani, deputado estadual e secretário de Coordenação de Governo da Prefeitura do Rio. Os três são do PMDB. Foram gerados recursos em espécie com a empresa Agrobilara, com a compra de gados com preços superavariados. Ela diz que as vacas foram entregues, mas parte do valor pago foi devolvido em espécie à Carioca Engenharia. Em outro braço da Lava Jato, procuradores do Distrito Federal e de Curitiba investigam empréstimos do BNDES ao pecuarista José Carlos Bunlay, amigo do ex-presidente Lula. Foram liberados em três financiamentos 500 milhões de reais para empresas que estavam à beira da falência. O dinheiro foi destinado para a usina São Francisco, registrada no nome dos filhos de Bunlay. Esse documento do BNDES mostra que um dos empréstimos foi intermediado pelo Banco do Brasil e pelo BTG Pactual. O ex-presidente do BTG, André Esteves, foi preso pela Lava Jato no ano passado. Os procuradores descobriram que na data do financiamento, a dívida da empresa era de mais de um bilhão de reais e que, apesar do valor, haveria mais liberação de crédito. A termoelétrica foi desligada pela Agência Nacional de Energia Elétrica em julho desse ano por falta de pagamento. Em nota, Jorge Pistiani disse que todas as transações foram feitas dentro da lei e que a empresa Agrobilara está à disposição das autoridades. Já o BNDES informou que as operações que envolvem empréstimo a José Carlos Bunlay estão sendo avaliadas por uma auditoria interna e que o banco colabora com as autoridades.